Graças a Deus, amados e queridos irmãos, quem vos saúda é o seu irmão Cristo Severino Venanço da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, fonte de água viva. Eu gostaria de falar com você que se encontra afastado, desviado da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que um dia esteve na igreja, você que cantava, você que louvava a Deus quem sabe até mesmo já pregou a palavra de Deus, mas por algum motivo você deixou a casa de Deus você deixou a presença de Deus voltando-se para trás, voltando para este mundo. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele não esqueceu de você, o seu lugar lá na igreja onde você congregava, está vazio, os irmãos, a igreja com certeza sente a sua falta e Jesus muito mais porque ele deu a sua vida por você, ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário em resgate da minha e da sua alma. Você é precioso, você é preciosa, você é importante para o nosso Deus. E você agora se encontra aí neste mundo afastado, com certeza sentindo a falta daquele tempo maravilhoso que você estava lá na presença de Deus. Volta meu irmão, volta minha irmã enquanto ainda é a tempo, ainda há dias, né? Que amanhã não pertence a nós, amanhã pode ser muito tarde demais para você e para todos aqueles que se encontram aí neste mundo afastado da presença do Senhor Jesus. Então você que se afastou, você que desviou, volte para a casa de Deus. Você católico, você meu irmão que ainda não aceitou Jesus, aceita Ele como teu único e suficiente Salvador. Jesus te ama, Ele deu a vida, Ele derramou o seu sangue inocente em resgate da sua alma. A Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva, ela se encontra aqui situada na rua Gessi Fonseca, número 123, no Jardim Bela Vista. Cultos diariamente, quinta, sábado e também domingo, às 19h30min. Aonde nós nos encontramos aqui, pregando a palavra de Deus, também orando a favor de todos. Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva, rua Gessi Fonseca, número 123. Note aí para você não esquecer deste endereço, o endereço da benção. O endereço da tua vitória venha para ser abençoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você daqui de Santa Margarida, conjuntos, você que me ouve em Bela Vista do Paraíso, região, vem estar conosco. Será um prazer imenso ter você juntamente conosco para cultuar a Deus, para louvar a Deus juntamente conosco. Você é o nosso convidado, venha. Estamos de porta aberta para receber você, Jesus, de braços abertos para te abençoar. Amém? Então vem estar conosco em nome do Senhor Jesus. Jesus, eu aguardo por você. Ouve este hino, este louvor em nome do Senhor Jesus para o seu livro espiritual. E não se esqueça aí, note o endereço, rua Gessi Fonseca, número 123. Eu disse Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva, rua Gessi Fonseca, número 123. Para você não esquecer, Bela Vista do Paraíso, Paraná, Brasil. Aguardo por você, ou seja, estino, em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Se inscreva aí, compartilha este vídeo, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Nós te esperamos então aqui na Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chega Que destino há de ter tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida o morte tu vais aceitar Amanhã, 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 pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Faz na última hora Faz na última hora Vida o morte, amanhã, 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 Se decides Deixar Teus pecados Entregar Sua vida Jesus Trilhará Se na última Hora Um caminho Brilhante De luz Meu amigo Hoje tu Tens a escolher Vida ou morte Tu vais aceitar Amanhã Pode ser Muita tarde Hoje Cristo Te quer Liberta Libertar Hoje Cristo E vai Tens a escolher Lâng Do Obrigado.